Olá pessoas, eu sou Gustavo Serraioco e hoje na série o que é, vamos entender o que é clima e tempo e entender as suas diferenças. Tempo e clima são termos que facilmente geram uma certa confusão. E antes de começar tudo, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Quando eu digo, hoje está muito quente em São Paulo, eu estou falando do clima ou do tempo de São Paulo? Guarde bem suas respostas e vamos lá para explicações. Para que possamos compreender realmente o que é o clima, precisamos começar do começo. O campo de estudo da geografia é sem dúvida alguma muito vasto. E dentre eles estão os climatólogos. São eles os responsáveis por realizar todo o estudo sobre o clima. A climatologia é uma ciência que descreve, explica e classifica os climas. E os elementos que são utilizados para definir o clima de uma região é a temperatura, pressão atmosférica, ventos, umidade e até a precipitação. E além dos fatores modificadores, que é a latitude, altitude, distância do mar, as massas de ar e as correntes marítimas. Todos esses dados são analisados e podem alterar o clima de uma região. São longos anos pegando todos esses números para chegar no então clima. Sendo assim, quando você ouve que mudou o clima em uma determinada região, é sinal que vários dos fatores que eu citei acima foram alterados e catalogados. Nunca esqueça, um clima nunca muda do nada. E no nosso Brasil temos muitos diferentes tipos de clima. Ao norte, por exemplo, temos o clima equatorial, que é subclassificado como quente e úmido. E é exatamente por causa dessa gigantesca quantidade de água evaporada que lá na cidade de Manaus chove quase todos os dias. Já no centro-oeste brasileiro encontramos o clima tropical. E no sul do Brasil, clima temperado subtropical. E fora todos esses que estão aí no mapa. Já o tempo é o estudo recente e atual do estado da atmosfera. É ela que vai falar quando vai chover ou não, ou quando determinado dia vai fazer bastante calor. Podendo mudar de um instante para o outro. Ou seja, quando eu digo vai chover hoje ou choveu hoje, eu estou me referindo ao tempo. E quem realiza todos esses estudos é a meteorologia. Pessoas comuns como eu e você, a não ser para fins de estudo, não precisamos saber o clima da nossa região. Aliás, você pode saber. Mas convenhamos que é muito mais interessante para o seu cotidiano você saber se vai chover ou se vai fazer sol. Ou seja, a previsão do tempo prevê como estar a atmosfera no seu dia a dia. Ajudando você a, por exemplo, não se molhar no final do expediente. Porém, a previsão do clima é amplamente usada pelos produtores agrícolas. Já que ele sabendo a previsão do clima da região dele, ele vai poder fazer todas as organizações necessárias. Por exemplo, caso haja alguma anomalia climática. O produtor saberá antecipadamente e pode se preparar. Ele vai saber quais medidas tomar caso haja alguma seca ou muitas chuvas. Talvez isso já possa ter salvo o jantar de muitas pessoas por aí. E é por isso que você nunca viu previsão do clima na televisão. E sim, previsão do tempo. O fator principal que diferencia clima de tempo é o próprio tempo. Para que você possa saber o clima de uma região, é necessário muitos anos de estudo e observações. Ou seja, você precisa de um tempo de estudo para assim saber o clima da região pesquisada. Já o tempo, eles só querem saber como a atmosfera vai estar hoje, amanhã ou depois da manhã. Lembra da pergunta lá no começo do vídeo que eu disse Hoje está muito quente em São Paulo? E para quem disse que eu estava me referindo ao tempo de São Paulo, você está... correto. Resumidamente, tudo isso que eu falei, Seria como se a climatologia pegasse todos os dados da meteorologia por vários anos até chegar na sua conclusão. Já a meteorologia estuda o agora. A previsão simples do dia a dia. Aqui está no seu celular, na sua televisão. Aqui está no seu celular, 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 no seu celular